Vamos abrir o 2º Livro de Reis, capítulo 5, 2º Livro de Reis, capítulo 5. Gênesis, ex-de-Levítico, número, Josué, ex-Jute, Samuel, Samuel, reis, reis. Do ladinho de crônicas aí. Amém, gente? Para muitos, uma passagem bastante conhecida, para alguns aí talvez, falei para muitos, mas para alguns é uma passagem muito conhecida. E geralmente, quando se abre nessa passagem, os pastores geralmente trabalham muito sobre a soberba. Mas eu não vou nem falar de soberba aqui, porque não convém nessa mensagem de hoje. Até porque é um texto muito sugestivo para quem quer pegar o outro soberbo. Porém, nós vamos falar de duas coisas aqui, muito interessantes. Primeiro, que Deus faz o que quer com quem Ele quer. Segundo, Deus, Ele usa também quem Ele quer. A verdade toda é essa. Então, Deus, Ele faz o que Ele bem tente. E Ele usa também quem Ele bem tente. É quem se dispõe a ser usado por Ele. E aqui diz o seguinte... E Namã, chefe do exército, o rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Por que, perdão, por que por ele o Senhor deram o que? Livramento aos sírios. E era este o farão, homem valoroso, porém o que, gente? Pessoal, o que chama a atenção nessa passagem aqui é justamente essa questão de Namã não ser um homem de Deus. Pelo contrário, pelo contrário, ele era um homem sanguinário, valoroso para o seu rei, para o seu Senhor, valoroso para a bem-adados. E Deus, mesmo assim, se mostrava com ele. Por quê? Porque a pessoa, ela pode, talvez, até não entender, mas o fato dela ter um cargo de expressão, ela foi erguida por Deus. Seja ela boa ou não, um exemplo, a Dilma Taíra, se ela entende ou não, ela foi erguida por Deus. O juiz, seja ele qual for, ele entendendo ou não, ele foi erguido por Deus. Um general, um almirante, um oficial. A pessoa, ela é engenheira, ela tem uma posição, ela sobressai nessa posição. Ela, entendendo ou não, sendo de Deus ou não, ela foi erguida por Deus. Pastor, mas está lá, o indiamindadá, em eternidade, a lembra dele, matou mais de 300 mil pessoas. Foi erguido por Deus? Foi. Ele foi erguido por Deus. Só que ele resolveu fazer aquilo que desagradava a Deus. Se você for ver os reis de Israel, a maioria deles desagradava a Deus. Fizeram aquilo que era mal aos olhos de Deus. Alguns viveram um ano e meio, dois anos, mas o tempo que teve aqui na Terra contido, em momento algum, entenderam, entenderam que eles tinham sido erguidos por Deus. O duro, como isso acontece nos dias de hoje, também no nosso meio. A pessoa consegue um salário, ela consegue uma posição, ela se destaca, e mesmo dentro da igreja, ela esquece que foi Deus que é Deus. Isso existe no nosso meio, gente. Se existe no nosso meio, quanto mais para aqueles que estão lá fora, não tem essa visão. Só para vocês terem ideia, se a gente for ler a história, havia no reino da Síria, 32 reis submissos a eles. É como se a Dilma Rousseff, ela mandasse em 32 países. Por exemplo, Estados Unidos está na mão dela, a Inglaterra está na mão dela, o Japão, a Rússia. E isso foi o que aconteceu aqui nessa época. Então, por que ele era um homem valoroso? Porque era um homem de muitas conquistas, a parte de sangue, mas era um homem de muitas conquistas. E aqui no versículo 1, você vê isso bem claro, deixa eu repetir. Inamã, chefe do exército do rei da Síria, bem Haddad, era um grande homem diante do seu senhor, do seu rei, do seu rei. E de muito respeito, porque por ele, o senhor dela, mesmo sendo um homem que derramava muito sangue e muitas conquistas, era um homem sem compromisso nenhum com Deus, mas que Deus o guardava. As pessoas aí fora, gente, elas não têm esse entendimento que a posição que elas conquistam, aonde elas chegam, só chegaram, ainda que elas estejam feiticeiras, ainda que elas estejam entregues ao Léo, foi Deus que permitiu. Às vezes você não entende, por que eu sou de Jesus e não sou chefe, e o outro que é do diabo é teu chefe? Você vai entender tudo daqui a pouco. Você vê que as pessoas dentro da igreja, elas perdem muito tempo em ficarem rebatendo ou questionando a Deus. Quando na verdade elas têm que entender o propósito que Deus tem sobre cada vida. Olha o que diz aqui. E saíram as trotas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Namã, e disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria o que, gente? Pessoal, aqui começa a entrar um negócio. Um negócio chamado fé. Essa menina aqui, ela era escrava. Talvez, como Namã era um homem sanguinário, talvez tivesse matado a sua mãe e seu pai diante dos seus órgãos. Porque Namã era um homem violento, era um homem de conquista, e quem lhe oferecesse resistência lhe matava, porque ninguém domina 32, 32 nações levando bombom e flores. Quem conhece um pouco na Segunda Guerra Mundial sabe muito bem o que Hitler fez. Então, é que você está conquistando a Polônia, a França, a Holanda, com flores e bombons. Mas, metendo ferro, metendo ferro, metendo a espada, metendo tiro, metendo a barra. E com Namã não foi diferente. De repente, porque a Bíblia não é muito clara sobre isso, essa menina, ela viu Namã matando seu pai e sua mãe. Mas dentro dela havia, sabe o quê? Fé. E na primeira oportunidade, o que que ela fez? Ela apresentou a sua fé. A sua fé. Mesmo sendo o quê? Escrava. Ela não partiu para a rebeldia, para a revolta, para a lorota. Deus não está olhando para mim. Deus não existe. Onde está Deus que deixou com que isso acontecesse na minha vida? Me ajuda a Ele, gente. Me ajuda a Ele. Eu estava, vamos, a passagem de Namã alguns anos atrás aí. Então você vê, não importa a tua situação, não importa quem é o teu chefe, não importa a vida que você anda levante, se você está sendo prejudicado, injustiçado. Se Deus te colocou na sua vizinhança, se Deus te colocou no seu trabalho, é para que haja uma mudança, uma transformação. É para que você crie, veja as oportunidades e venha falar da sua fé. Olha o que aconteceu aqui. Então, entrou na mão e notificou com o seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina, que é da terra de onde? Então, olha só, gente. A menina, escrava, escrava, prejudicada em outra nação, e todo mundo sabe que escrava só tem dois direitos, né? Largar o couro e obedecer. Verdade. Escravo só tem dois direitos, largar o couro e obedecer. São os dois direitos do escravo. Quem conhece um pouco da história do nosso país, estibatado, muito mau lugar para dormir, 14 horas de trabalho esforçado, pouca alimentação, enfermidade, enfermidade, se não fosse curado todo o tempo, iria padecer, iria morrer. Porque escravo era um objeto de descartagem. Sempre foi objeto de descartagem. Porém, essa menina, ela não olhou para nada disso, mas simplesmente para o Deus que ela criou. E na primeira oportunidade, ela falou da sua fé. E isso deixou alguém que só estava abaixo do rei. O rei Vinhadate, que era na morte. Aí você vê, está você diante da sua família, está você diante do seu chefe, diante da vizinhança. Eu vou falar mais, porque não falta a oportunidade para falar de Deus. Porque as pessoas que estão lá fora, vão sofrer, estão sofrendo da sua repórtese, como na manta nem estava legroso. As pessoas estão sem rumo, sem direção. E o fato de você estar aqui, é porque Deus, Ele quer te usar. Mas se a tua fé não estiver em Deus, como Ele vai te usar? Um exemplo, se você está na igreja já há um tempo, e lá fora, ninguém consegue ver Jesus na sua vida, tem alguma coisa errada contigo aí. Se no teu setor de trabalho, ninguém consegue enxergar Jesus na sua vida, tem alguma coisa errada com você. Se na sua família, na sua vizinhança, ninguém tem visto Jesus na sua vida, tem alguma coisa errada contigo. Porque o que mais tem diante da gente, é a oportunidade para falar da nossa fé e do nosso Deus. A menina aqui, talvez sem pai, sem mãe, talvez tendo visto eles sendo devolados por na manta, que nem sabe, quem conhece um pouco de história. Era a maior barbárie, é a maior barbárie até hoje, mas, com tudo, a menina guardou o quê? A fé. A fé. A fé. E isso balançou quem tinha uma certa posição. Porque ela viu, na doença de Naamã, uma oportunidade para falar do Deus no Israel. Ah, se você estivesse lá, o profeta te curaria. Ah, se você fosse para a igreja comigo. Ah, se você realmente entregasse a sua vida para Jesus. Olha para a ouviça e hoje está difícil. Dentro da própria casa, está lá. Ah, mas é agressivo e violento. Ah, xinga muito o palavrão. E daí? Tu é ou não é de Deus? Ah, mas é o doutor falando e tal. E daí? E daí? Você vê, faz de conta, que essa menina era auxiliar de serviços gerais de um hospital. Pegou o presidente lá do hospital, ou o proprietário, e falou de Jesus. Faz de conta que essa menina aqui, era de serviços gerais de uma universidade famosa. Mas, na primeira oportunidade que ela viu, reivindicou, falou da fé dela e do Deus dela. Independente do crédito. Até porque Naamã era do diálogo. Mas, mesmo assim, Deus era com ele. Porque Deus realmente tinha colocado aquele título nele. Por pior que seja a pessoa, Deus deu aquele título àquela pessoa. E se ninguém falar do Jesus para ela, como ela vai se arrepender e se converter? O mais perseguidor que seja teu chefe, teu padrão, foi Deus que te colocou ele lá. E se você está nesse setor, você não tem que ficar falando que é injustiçado. É nessa hora que você tem que falar da sua fé, do seu Deus. Porque foi isso que essa escrava fez. E menina, se você não sabe, nessa época aqui, mulher e papel picado era a mesma coisa. Valor zero. Mulher e papel picado. Criança então, mulher então, era lixo. Mas, a voz que saiu da boca dessa menina, balançou aquele que era tido como poderoso. Porque ela ouviu algo que ele ainda não tinha ouvido. Por quê? Porque a lepra é como se fosse a AIDS. Até agora, sem cura, né? Pelo menos até agora. A não ser da igreja. Para a medicina, sem cura. E como tem gente sofrendo aí fora, gente, precisando ouvir falar de Jesus. De oportunidade, eu creio que não tem desfaltado. Mas, as pessoas têm visto Jesus? Porque se eu sou de Jesus, a oposição, quando eu saio dessa porta para fora, já está estabelecida. A oposição já está estabelecida. O fato de eu ser de Jesus, o que eu mais tenho dessa porta para fora é inimigo. Os que são da minha casa, que não estão nem aí para Deus, já são meus inimigos. Até porque Jesus falou que os maiores inimigos do homem seriam da sua própria casa. Porque o diabo sabe que se não oferecer uma resistência, todos vêm com a igreja. Então, você vê, as oportunidades são dadas. Para que a gente mostre o Deus que nós temos servido. E você tem que, realmente, levar essa fé, independente da posição daqueles que estão diante de você. Talvez, a que está diante de você, não tenha nem posição nenhuma. Nenhuma. O pastor estava falando para a Dilma, deu outra Dilma, botou. Como botou o opressor do Fernando Henrique, botou outros aí. O passado. Botou. Agora, se tem alguém que deu lá perto deles, era para ter falado do amor desse Deus. Como essa menina falou. Como essa menina falou. Escravo. Como se fosse uma simples limpadora de lacrima. Está lá a pessoa limpando lá, a lacrima, o vaso sanitário. Aí chega lá, o maioral. O presidente da Xerox, do Brasil, da IBM. E o camarada mostra a insatisfação. É o momento que ela tem para falar da fé dela. Você vê que Deus, ele dá essa condição aos que carregam o Espírito dele, independente da condição que ele tenha. Versículo 8. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo ele dizer, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste suas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que é o que, gente? O profeta, o rei de Israel, infelizmente, retrata a maior lei dos evangélicos de hoje. Qualquer dor de barriga, fica sem saber o que fazer. Qualquer coisinha, ai meu Deus, ai meu Deus, ai rasgaste as vestes, né? Mostra logo o que está dentro. Mostra logo o que carrega. Aí chega o homem de Deus e diz para o rei, amigo, você está desesperado por quê? Por que que você está igual louco? Por que que você está se escondendo? Só que o homem de Deus falou para o rei. O rei da nação, né? É como se você chegasse, o bispo no acerto, o missionário, e falasse assim, ué, está treinando com quem, meu camarada? Se você não está nem aí, meu Deus, é problema teu, mas aqui tem o homem de Deus. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu aqui. Você está fonte por quê? Está batendo cabeça por quê? Deixa esse camarada ali. Você vê que Namã era um homem tão perigoso, mesmo Deus sendo coelho, que o rei de Israel, por quê? Que já tinha dominado uma parte dos judeus. Entretanto, que essa menina era escrava. Essa menina era escrava. Então, já tinha comido algumas províncias do povo de Israel. Imaginem você, presidente da Argentina, e tem que ter relações contra você. Ou presidente do Brasil. Aí tem a Rússia, a França, os Estados Unidos, e de queda, esses países aqui do lado querendo arrebentar. Só que, quem é de Deus não se amava. Quem é de Deus não se amava. Quem é de Deus mostra em quem tem grito, em quem crê. E aconteceu o seguinte. Veio, pois, Namã 9, com seus cavalos e com seu carro, e parou a porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, Vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Porém, Namã muito se indignou e se foi dizendo, Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e possiá em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus. Você vê que é do Deus te amizou, não dele. E passará sua mão sobre o lugar e restaurará o quê, gente? Você vê, as pessoas estão lá fora, estão lá fora, chegam aqui e querem lhe dar regra, querem lhe dar morte. Aí, recebe aquela palavra que não lhe agrada, a maioria dá no pé. Bem, isso aqui, eu tenho exemplo disso. Dessa igreja, que eu posso dar e exportar quando eu vim para cá. Isso aqui eu coloco em exemplo ali, e não ficou, os que me procuraram, não ficou um para contar a história aí. dos que não fizeram mudança, daqueles que fizeram em pouca condições. Ainda falaram assim, ah, você entrou na igreja errada, ainda pegou o pastor errado. Talvez você entrou até na igreja certa, só que você pegou o pastor errado. Só que você pegou o pastor errado. Ou você obedece, ou você se submete, ou você vai continuar lascado. Aí, gente com dez anos aqui dentro. Por que Deus não vai te ajudar? Como Deus não está te ajudando há dez anos aqui dentro? Porque as pessoas, elas vêm para impor em condições, como foi na mão. E, de repente, não tem nenhum título que tem na mão. Algumas, tem até dízimos muito altos. Ah, não, pegue o teu dízimo, faça o que você quiser. Mas, aqui, você tem que obedecer o que está escrito. Você tem que submeter o que está escrito. Às vezes, até tem isso. a pessoa que tem o dízimo alto, ela acha que ela pode fazer o que tem, ela entende. Isso, para Deus, gente, nada é a mesma coisa. Porque ela esquece que quem deu aquele dízimo, aquele salário alto a ela, foi quem? Deus. O baixo foi quem? Mas Deus tem mais trabalho. Você vê que na mão, ele ficou furioso. Ele ficou furioso. porque ele estava acostumado com paparito. É verdade. Chegou o grande general, tapete vermelho. Aí, chega o profeta, irmão Gordelãs, vamos lá com ele. O que acontece aqui, gente? É? Ó, vou mandar o obreiro não, vou mandar o obreiro não, não, vou mandar o obreiro lá. Se o obreiro não resolver, eu tenho que mandar ele embora. O obreiro tem que ir lá para resolver. Ou a gente confia, ou a gente não, ou quem está aqui conosco. Eu acredito, eu acredito, até para fazer a obra, você tem que saber o que você quer. Você precisa saber o que você quer. Você vê que quando a pessoa, ela está acostumada a viver conforme os seus interesses, ela não está nem aí para Deus. Mas na mão que é sido constituído, um general, um coronel, uma linguagem de hoje, compreendo Deus. e não estava nem aí para teu chefe, teu patrão, talvez a autoridade do país, foi por Deus. Foi por Deus. O juiz foi injusto, mas ele foi levantado por Deus. Ele foi levantado por Deus. Houve uma negligência uma pessoa que estava no comando, ela foi erguida, mesmo sem ter compromisso com o Reulhebron. Pensei que ele ia enfocar o seu Deus, fazer um, pegar em um matinho, que está acostumado com isso, tomar paz. Ele está acostumado com isso. Serviu o diabo. Os sírios serviam o diabo. Então, ele está acostumado com uma paz. ele achou que o homem Deus ia fazer mágica, mas deu a direção da fé. A pessoa, ela vem e recebe a direção, mas, talvez, igual na mão, sem dar ouvido, porque não é o que ela queria ouvir. Aí vem mais aqui, ó. doze, não são do momento, ainda tem questionamento, né? Ela ainda tem para onde fugir. Não são do momento do Rabana e farpar rio de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel, não valoriza a oportunidade, né? Não poderia eu lavar negros e ficar purificado? Que voltou-se e foi com a sua o quê? Ih, gente, a gente ouve isso aqui direto da igreja. Você tem que fazer isso. Você tem que abrir mão disso. Você tem que pagar esse preço e a pessoa, você tem que largar o marido da outra, a mulher da outra, ih, meu pai, que batalha. você tem que largar de ser injusto, você tem que ir lá e perdoar, você tem que amar o que te aborrece. Não era isso que eu queria. Aí a pessoa sabe o quê? Raivosa, né? Ainda xingando. Ainda xingando. Ainda sai xingando a gente. Ainda sai falando mal da gente. Foi um conceito na nossa. Ele precisava do milagre, mas queria que fosse do jeito. Isso existe até hoje dentro da igreja. Se não é do jeito dela, ela vai embora. Ele tem que fazer isso? Tem. Ele tem que pagar esse preço? Tem. E as coisas são as que ficam, gente. Poucos são as que ficam. é só pregar facilidade, essa guia tem que pita. Tem que pita. Eu estava ouvindo um programa aí, do nosso casamento brindado. Eu estava ouvindo? Não, a irmã estava ouvindo na hora que eu estava tomando café. Para mim, eu estava tomando café. Eu perguntei para essa irmã aqui dentro, vem cá, é essa fézinha aí, é o casal do casamento brindado que você quer para você? pular certo? Essa fézinha que você tem aí? É isso que você crê? Ele jogou raiva na hora. Em vez de ficar dando a vida para lá, fica ouvindo aí, até gente que está no nosso meio, mas não está na nenhuma festa. E o cara incentivando a trocar por acerto. Está amarrado isso aí. Está amarrado. facilita. Aí por isso está entupido. Passa na TV, está entupido, está explicado. Fala o que o povo quer ouvir, mas não fala o que tem que ser feito. A linguagem é diferente aqui da dia Eliseu. Interessante que aqui Eliseu mostrou o caminho da vitória. O que eu ouvi quarta-feira aqui, eu falei, você está perdendo tempo com essa rádio aí? Não sei que ela era blindado. Não quer nem saber. É, responde, os dois, ele é mulher. Eu fiquei falando assim, como é que ele vai ser a mulher desse sujeito, hein? Se o cara está falando que pode pular cerca, como é que está o casamento deles dois aí? Eu falei, eu falei, eu não tenho na hora, quem estava ouvindo o rádio, é o olho. Como é que você ficaria com essa mulher? Se o o cara falou, não pode pular, está dando certo, papapá, eu falei, eu digo, o rádio na hora. Fiquei até furioso do que eu ouvia dele, mas eu entendo, porque, mas tu faz, que fala o que quer em ouvir, mas não foi assim, não queria ouvir algo, só que o homem de Deus tem uma outra direção, não gostou, não gostou, não gostou, ainda começou a falar que tinha lugar melhor do que o Jordão, ah, vou com a igreja de lá, que lá é mais tranquilo, o pastor me entende, vai com as pulgas, vai com tudo, é a noite, não quer abrir mão da sarda, não vai dar na sarda, leva tudo, leva tudo, só que no dia do juízo, não reclame, porque a oportunidade é dada, a pessoa não pode reclamar, gente, se você sabe o que você tem que fazer, você tem que fazer, se você não quer fazer, então, você colhe aqui, você planta aqui, você vai colher, eu fiquei mordido com esse programa aí, agora eu sei porque quando passa na TV, está lá entupido, do jeito que ela está falando, vale tudo, eu só falei assim, como é que ele está com a mulher desse sujeito, se você que não sabe a mulher dele, é a pessoa, é, aqui tem um jeito, acho que ele está querendo trocar de mulher também, está falando pode tudo, e as pessoas acreditam que elas querem ouvir, não foi o caso de Namã, mas vai revoltado, então, creia-se, chegaram-se a ele e os seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, chegou de novo os escravos, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, grande coisa, porventura não a farias, quanto mais dizer-te, ele lava-te e ficarás, o que? Gente, chegou os escravos de novo, chegaram os escravos, chegaram os escravos, pessoas simples, e mostraram a quem estava precisando o caminho do milagre, mostraram a quem estava precisando o caminho da salvação, você vê, num momento, entra uma menina escrava, em ação, e fala desse Deus tremendo e maravilhoso, num outro momento, entram os escravos e falam novamente desse Deus, custa alguma coisa você pagar esse preço? Em outras palavras, você já tomou tanta cabeçada na vida, você já errou tanto, você já era sofrendo tanto, por que não vai por esse caminho agora? Você vê que você não precisa ter o mesmo nível social para que você venha falar do seu Deus para que estejam sofrendo. Mesmo sem cultura, sem estudo, mesmo sem saber falar de Jesus, o Deus consiga mudar sua história, Deus está nessa casa, Deus está nesse lugar, eu tenho visto os testemunhos, eu tenho visto que Deus tem filho de muita gente, Ele tem poder para mudar sua história. Você não precisa ser engenheiro para falar com engenheiro, não precisa ser general para falar com general, você tem que estar na direção da terra de Deus, você tem que confiar no Deus que você serve, você segue, você tem que crer que Jesus é o Senhor, e quem está sofrendo tem que buscar, tem que se entregar, tem que dançar, ah, pastor, mas ele é feito ser, muito forte, ele é o bruxo, fulano de tal, e daí? Ah, ele é muito violento, ele já tem 200 crimes nas costas, e daí? E daí? Deus, ele quer te usar, ele quer que você seja realmente a luz daquele lugar onde você trabalha, ele quer que você seja a luz da sua casa, por isso que eu falo assim, desde segunda-feira, falo quase todo dia é isso, não me procure para contar história, vai procurar outro pastor aí, mas se você quer mudança, venha até mim, mas não vem contar a lorota, não conta a lorota no meu vento, venha ter a direção que vai contrariar a tua vontade, talvez você saia até como o Namã saiu, não era isso que eu queria ouvir, mas eu espero que algum escravo te pare lá fora, alguém que não tenha nenhuma posição social, e venha fazer você entender que só Deus pode mudar a sua história, venha fazer que você desça do que ele está, te pague para ver se Deus é Deus Deus, e olha o que aconteceu aqui, então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou que gente, você vê a importância daqueles que vêm para a casa de Deus, e às vezes ouve a mensagem, e sai até revoltado, a tua importância lá fora, olha, mas é lá que a sua vida vai mudar, você não tem nada a perder, vai para adianta aí, Jesus é contigo, se vê importância independente do seu grau de polaridade, da sua posição na sociedade, queira ser esse instrumento na mão de Deus, amém gente, vamos falar com Deus, vamos falar, quer dizer que está lá o político corrupto, foi Deus que foi, Deus colocou, Deus colocou, mas para que alguém faz, Jesus para ele, deixa ser corrupto,